Música Uma das figuras religiosas mais conhecidas do Brasil é Frei Galvão. Famoso por seus supostos poderes de cura, Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 11 de maio de 2007, tornando-se o primeiro santo nascido no Brasil. A data está sendo comemorada na cidade. A festa é celebrar o quinto ano da canonização de São Frei Galvão. Nós convidamos a todos vocês que são devotos de São Frei Galvão a participar com nós nessa grande festa do quinto ano de celebração da canonização de São Frei Galvão. Vai ser uma festa maravilhosa, com certeza muito abençoada e normalmente a festa não é somente uma festa social, mas é uma festa também para aconchegar o nosso coração, para fazer com que nós sejamos a exemplo de São Galvão, homens e mulheres santos, com desejo de buscar a santidade e fazer com que essa cidade possa prosperar a todos que cruzaram os nossos caminhos. A festa acontece na rua José da Costa Gontígio, número 71, no bairro Jardim das Oliveiras. Lojas cheias e muita correria para quem deixou o presente das mães para a última hora. Opções não faltaram para agradá-las. Quem enfrentou este sábado para comprar o presente do Dia das Mães enfrentou ruas e lojas lotadas. Com os estabelecimentos ficando abertos até às seis da tarde, os comerciantes esperavam aumento nas vendas deste último dia. Nós, desde ontem, semana de véspera do Dia das Mães, a gente está aí com a expectativa de um crescimento de 40% sobre vendas de eletro e portáteis. Os telefones celulares estavam entre os mais procurados. Luiz Carlos já saiu para comprar os aparelhos. É, tem um lá, mas ele está meio coisa, danificado, eu vou passar o celular para ele, acho que ele vai ficar satisfeito. Os eletrodomésticos continuaram sendo alguns dos mais procurados. As geladeiras e fogões também estavam entre as opções de presentes. Estamos tentando levar uma geladeira. Vai dar certinho, Deus quiser. Muita gente deixou para a última hora para comprar os presentes e encontrou as lojas cheias. Além dos tradicionais utensílios de cozinha e eletrodomésticos, também havia as opções para deixar as mamães mais bonitas e confortáveis. Nesta loja de sandálias, o movimento era intenso. William foi com os filhos escolher a lembrança. Rendeu uma pequena homenagem para nossas mães e esposas, né? Já escolheu? Estamos escolhendo aqui, junto com as crianças. Demorou para escolher? Não, ela já falou que queria uma sandália e dá para ir, presentinho. Os lojistas esperavam que o movimento do Dia das Mães também fosse o pretexto para outras compras. Acaba que quando a pessoa vem comprar para o Dia das Mães, ela acaba lembrando de um aniversário, de um presente que ficou para trás e acaba levando para ela também. A gente está com a expectativa bem grande para hoje. O quadro Bom Apetite de hoje traz uma receita de dar água na boca. Eu fui conhecer a chefe Joane Ribas, que fez uma rabada à moda da chefe. Mais um Bom Apetite no ar e hoje muito especial aqui com a chefe Joane. Chefe, a receita de hoje é bacana, né? A receita de hoje é versátil, muito gostosa. Tem vários acompanhamentos, várias variações que a gente pode empregar e vocês vão adorar. Vamos lá aos ingredientes, então? Vamos lá, agora. Duas cebolas, cinco dentes de alho, pimenta biquinho, um pimentão picado, uma taça de vinho branco ou tinto. Primeiramente, a gente vai colocar a quantidade necessária de azeite, que vocês vão ver a quantidade escrita. O alho. Coloque a cebola junta. O ponto da cebola é quando ela fica transparente. A rabada já está adiantada. Ela já foi cozida na água, no limão, um pouco de limão, uma pimenta do reno, sal a gosto. Ela já foi fermentada, ela já foi preparada. Agora que nós já fritamos a carne, um pouco, o cheiro subiu, a gente vê que está bem refogada, nós vamos flambar ela com um copo ou uma taça de vinho seco, pode ser tinto, pode ser branco, ao seu gosto. Colocamos, ela vai cozinhar nesse vinho. Bom, agora passaram-se 15 minutos. A gente vai conferir se a carne está realmente desmanchando, ó. Essa textura que ela tem que ficar. Ó, está desmanchando. E nós vamos... Agora a gente adiciona mais um pouco de cebola para finalizar o gosto, o tempero. Vamos colocar o pimentão. E para finalizar, a gente vai colocar a pimenta biquinho. Dessa forma, em 5 minutos abafado, você pode servir. Bom apetite! Uma delícia, né? Depois do intervalo, você vai conhecer uma orquestra que é de Divinópolis. É daqui a pouco no Jornal com a gente 10. Saia daí! Ser mãe é viver cercada de amor. É o início, é o meio e jamais o fim. Floricultura Serical. Comemorando o Dia das Mães com você. Floricultura Serical. Avenida Amazonas, 436 Centro. 3 2 2 1 6 6 4 8. Floricultura Serical. Amém.